Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Elô do blog Arquilife e hoje a gente vai falar um pouco sobre as etapas de um projeto de interiores. Quando a gente faz um projeto de interiores, tem algumas etapas que a gente tem que estar desenvolvendo para que tenha um ótimo resultado no projeto total. E essas etapas, quando você já está acostumado a fazer, acabam ocorrendo naturalmente. Mas para quem está começando, a gente vai passar um passo a passo de como funciona esse desenvolvimento do projeto. O primeiro passo para o desenvolvimento de um projeto é seu contato com o cliente, o momento do cliente e o projeto, junto com o profissional. É a parte que a gente chama de briefing, onde você vai estar tendo todos os seus partidos, todas as suas direções para o projeto com a sua conversa com o cliente. Onde você vai ver as expectativas do cliente, o que ele espera do projeto, o que ele quer no projeto. E essa entrevista você vai recolher todos os detalhes do projeto. E nisso você pode estar fazendo essa entrevista, tanto no seu escritório como na casa do cliente, para você já ver todo o clima da casa do cliente, como funciona e pegar mais detalhes ainda do dia a dia dele. Você também pode estar desenvolvendo essa parte da entrevista em uma loja que você tenha parceria, em um local público, uma cafeteria, qualquer lugar que você e seu cliente vão se sentir à vontade para estar conversando sobre o projeto. Bom, depois que o briefing está concluído, você vai para o passo número 2, que é a medição do projeto, onde você vai tirar todas as medidas. Essa parte pode ser no mesmo dia que você está fazendo o briefing com o cliente, se você já agendar e programar o dia para isso. Então se você já está na casa do cliente, fica muito mais fácil, ou no escritório, que ele vai fazer o projeto, para estar tirando as medidas. Ou em outro dia da semana que você já agendou também com o seu cliente. Essa é uma parte muito importante, onde você vai pegar todos os detalhes do ambiente, todas as medidas, pontos hidráulicos, elétricos, as aberturas das paredes, do ponto de iluminação, tudo que já tem, tudo que você vai querer modificar também, que você conversou com o cliente e já pegar todos os pontos que precisa. Para essa parte, a gente precisa de alguns equipamentos que fazem parte do dia a dia do design de interiores ou do arquiteto. A trena, que você vai estar tirando medida, ela pode ser manual ou a laser. Se for manual, o mínimo de 5 metros, para você ter um rendimento melhor nas medidas. Você também vai precisar de uma máquina fotográfica ou um celular com uma resolução boa, para estar fotografando os detalhes e também o antes dos ambientes, para depois você poder fazer o antes e depois. O papel, seja ele, esses milimetrados que a gente encontra, para quem gosta já de trabalhar com papel milimetrado, ou normal, em branco, ou sua agenda, o que você se sente melhor para estar anotando as medidas. E esses são os pontos principais do que você vai precisar para estar fazendo a medição. Não se esqueça, todos os detalhes são importantes. Bom, agora a gente já tem o briefing com o cliente, a gente já tem as medidas do ambiente, e agora a gente vai para a parte mais legal do projeto, que é o seu momento, o momento do profissional com o projeto, que é o estudo do projeto. Onde a gente vai estudar todas as ideias, possibilidades, o que dá e o que não dá de fazer no ambiente, quais materiais a gente vai querer aplicar, formas, texturas. Então, todo o estudo do projeto, que é o que vai dar o diferencial. Então, quanto mais você estudar para esse projeto, mais diferencial ele vai ter. E é um momento muito legal, muito importante, de que é ali onde é que você vai ter todo aquele amor pelo projeto, você vai pegar o projeto e ver tudo o que você precisa fazer e pode fazer. Então, vai ser muita pesquisa, muita visita às lojas, a escolha de materiais. Você vai pegar toda aquela conversa que você teve com o cliente, estudar o cliente para dar o melhor projeto para ele. Com o estudo todo organizado do projeto, todas as possibilidades já feitas, as escolhas do que melhor você pode fazer no projeto, a gente vai para o passo que a gente chama de anteprojeto, que é onde você vai ter definido todo do seu estudo, a melhor proposta de projeto. E você vai estar apresentando essa proposta para o seu cliente. Então, essa parte ali é o resultado de todo o estudo preliminar. É onde você vai estar apresentando para o seu cliente todo o projeto e também vendo com ele as alterações que serão feitas, se vão ter alterações, mostrando amostras de materiais, tendo aquela conversa final com o seu cliente para ele ver o resultado do seu estudo. É aquele momento do projeto, do cliente e do profissional, onde os três vão estar juntos definindo o projeto final. Com isso, então, a gente chega ao quinto passo, que é o nosso projeto final, onde a gente vai ter feito todas as alterações. Então, a gente vai escolher os materiais definitivos do projeto, todos os pontos que tinham que ser mudados, deixar o projeto completinho ali, escolher todos os detalhes de revestimentos, de iluminação, tudo, tudo, tudo que você estudou, tudo que você conversou com o seu cliente no anteprojeto. Então, a gente vai deixar esse projeto pronto e definido. Com todo o projeto definido, agora vem a parte mais trabalhosa do projeto, que é o projeto executivo. Onde vai conter todos os detalhamentos que você vai estar passando para a marcenaria, gesteiro, eletricista, tudo, todos os profissionais que vão estar lidando com o projeto, você tem que ter o projeto executivo com todos os detalhamentos, para não ficar nada errado, nada de como você não queria. Como a gente fala, se você não detalha, quem vai estar executando é criativo e pode estar fazendo algo que você nem imagina, se não está ali certinho o que tem que ser feito. Então, o projeto executivo é muito, 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 muito importante para o projeto. Agora a gente chega num momento muito importante, e que você vai ter definido isso lá no primeiro passo, no seu briefing com o cliente, que é a execução da obra. Então, você pode ter feito um contrato com o cliente, onde você não vai executar a obra, e você vai estar passando tudo o que a gente falou até aqui, desde lá do primeiro passo até o projeto executivo, com todos os detalhes, para o cliente estar executando com a equipe dele, no tempo dele, às vezes ele quer esse projeto para executar daqui a um ano, e ele não contratou a parte da execução da obra. Já se você vai executar a obra, então você também vai estar agora participando dessa etapa, que é a execução da obra, onde você vai estar administrando, executando, cuidando de todos os detalhes da obra, e se responsabilizando por ela. Então, todos os problemas que ocorrem na obra, que sempre ocorrem problemas, você vai ser aí o responsável, você que vai estar aí administrando esses problemas. É importante você fazer essa parte da execução da obra, pelo fato de que o projeto vai ficar ainda mais do jeito que você projetou, porque qualquer problema você vai estar ali para resolver. Bom, agora a gente chegou no passo número 8, que é o último passo, mas também ele pode fazer parte desde o começo, que é os acompanhamentos e visita técnica, que o profissional vai fazer com o cliente nas suas lojas, nos fornecedores do projeto, para estar definindo cada detalhe do projeto, escolhendo materiais, móveis, tudo o que o cliente quer. E essa parte, ela também pode fazer parte do contrato do profissional com o cliente, ou não. Às vezes o cliente não quer o acompanhamento do profissional, que é só o projeto ali, e aos poucos ele vai estar adquirindo e comprando, ou ele não, ele quer o profissional estar junto com ele nas lojas, para ele estar conhecendo os materiais, conhecendo as possibilidades. Então, tanto a parte que a gente falou da execução da obra, como de acompanhamento e visita técnica, é um opcional do projeto, que o cliente pode estar contratando ou não. Mas que são dois passos muito importantes, para que o projeto seja muito bem executado e concluído, como lá do começo definido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, de a gente mostrar um pouquinho de como funciona um projeto de interiores. Se você ainda ficou com alguma dúvida, ou às vezes eu esqueci de falar algum detalhe aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários, para a gente estar te respondendo, ou gravando um próximo vídeo com suas perguntas. Não esqueça de dar seu joinha, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ou convidar seus amigos para vir aqui conhecer nosso canal, e compartilhar também nas redes sociais, para estar ajudando a gente a espalhar um pouco mais de arquitetura e design por aí. Muito obrigada pelos 3 mil inscritos aqui no canal, a gente fica muito, muito, muito feliz. A gente já está quase chegando aos 4 mil, e eu espero que tenha vídeo comemorativo de 4 mil, então ajuda aí a gente. Muito joinha, muito joinha, e convida os amigos para se inscrever. Um beijo e tchau!